O convidado de hoje é o Miguel Pérez. Estamos em Campo de Ourique e viemos até ao Pigo Meu descobrir qual é que é a chama que nos une. Olá, bem-vinda! Olá, eu sou o Miguel Pérez e estamos aqui no Pigo Meu para fazer uns pezinhos com espinafres e ervas. Restaurador, empreendedor, merceeiro, cozinheiro, marketeiro, como é que é? Quando cheguei ao 12º ano era para ir para a Biologia Marinha, não entrei e acabei por ir parar à Escola de Hoteleira. Primeiro para fazer gestão à Hoteleira e depois tive umas aulas de cozinha e no ano seguinte então decidi mudar-me para a cozinha. Comecei a tirar a cozinha no Estoril e trabalhei em cozinha durante vários anos cá em Portugal e em Espanha. E depois em 2014 eu abri o Pigo Meu. A verdade é que quando comecei a pensar em abrir um restaurante, queria focar em alguma coisa, em alguma coisa que fosse mais monoproduto. E surgiu esta ideia do porco, com porco dá para fazer tudo. E tem aquela coisa bonita de, para mim, ser o ingrediente, o verdadeiro ingrediente português. Nós lemos uma entrevista tua em que referiste que um porco dá para 350 refeições. Sim, em média aqui no Pigo Meu conseguimos aproveitar um porco dessa maneira. A questão, para nós, é que realmente fazia sentido utilizar o porco de ponta a ponta e trazer esta parte que realmente nessa altura já se estava a perder dos menus. Nós queremos que as pessoas voltem a trazer isso para o prato. Senão isto vai parar ao lixo ou, na melhor das hipóteses, vai parar para a alimentação animal, rações de cães, etc. E no momento em que falamos em consumir menos carne, não faz sentido que 30% dessa carne vá parar ao lixo. Basicamente, pomos uma mão cheia de vinagre, uma mão cheia de espinafre estido. E vamos colher aqui umas ervinhas. Vou utilizar hortelã, salsa e coentros, que é o que temos agora. Mas podem entrar mais ervas. Além do porco, há assim outro ingrediente que tu tenha especial prazer em criar e usar como base para a cozinha? Vinagre, para mim, tem tudo. Este vinagre é um vinagre caseiro, que fazemos cá no Pigo. Como é que se faz vinagre aqui no Pigo? Vinagre faz com os restinhos que sobram no fundo das garrafas de vinho. Vamos juntando tudo até ter alguma quantidade. Ele vai transformando o restaurante PigoMeuBatar, PigoMeu.pt. Obrigado, até já. Sorry, guys. Perfect. Ah, esqueci alguma coisa. O que é que foi? Falta o limão. Ah, então vá. Olha, Miguel. Estão as coisas boas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.